Música Falou rapaziada, beleza? Bom, vem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a nossa série de Digimon, DigiTay, Digimon Eu sempre canto essa musiquinha, né, velho? Mas, bom, galerinha, no último episódio, o que a gente fez? A gente começou a construir essa casinha aqui E também pegamos esse novo amiguinho nosso aqui, ó O nosso novo amiguinho aqui, ó Dá uma carninha pra ele que ele tá ferido aí Agora senta, mano Senta isso Eu não sei porquê, mas os dois, DigiVoluiu pra essa forma aqui, mano Pro Bomberman e Nemon, mano Eu me lembro no Digimon que não era assim, não Mas tudo bem, né, cara? Tudo bem Eu aceito, tudo bem Eu vou dar um spawn point aqui Que se eu morrer, eu nasço aqui Spawn point, beleza Tá, vai ficar de noite, então isso quer dizer que a gente tá ferrado na batassunha Então, galerinha, se você gosta, se você tá curtindo, mano Vocês estão vendo que eu não sei muita coisa e tudo mais Mas, meu, tô tentando aprender Então, meu, por favor, não esquece de avaliar o vídeo com o seu like favorito E é legal porque eu vou aprendendo com vocês também, né, galerinha? Porque eu acredito que muita gente também não sabe Como que se joga o modpack do Digimon, né? Mas, mano, essa série aqui, se der certo Vai ter muitos episódios, galera Podem ficar tranquilos no mamilo, tá? Opa, ovelha, isso que eu queria Boa, galera, boa Boa, deixa eu pegar essas ovelhas aqui Uma, uma, duas Três Ótimo, ótimo Vamos voltar ali pra minha casinha Vamos voltar ali pra minha casinha Vamos voltar ali pra minha casinha Vamos ver o que vai vir isso daqui Opa, opa, calma, calma Que não pega Ai, meu Deus do céu Eu vou ter que ir lá em... Nossa, olha aquela caverna cheia de monstro Fica vendo o que eu vou fazer, galera Tipo, já aquele poço ali embaixo, ele sempre tem coisa Ele sempre... Nossa, esse Digimon é muito legal Ai, eu preciso de mais coisa Eu preciso de mais... Mais maçã Pera, eu que vou quebrar um monte de árvore pra pegar Vou dar pra ele, mano Nossa, ele é muito legal, velho Nossa, eu lembro dele no desenho Ele era... Ah, mano Sai, zumbi Beleza, matei Matei, cadê? Aqui Aqui Tô ouvindo, tô ouvindo alguém vindo Aqui, beleza Beleza, 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 beleza Põe Beleza, vamos dormir, então Vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir Tinha um Black, alguma coisa ali Beleza, é da hora Beleza, dormimos já É nóis, tamo junto Nossa, eu quero aquele Pokémon, mano Ele... Ele Digivolou eu pro Pokémon anjo Eu falei Pokémon, eu acho, né, velho Ô, me diz comigo Quando eu falar Pokémon É porque, mano Pra mim, geralmente Sem a minha Pokémon que eu tô jogando, sabe Que eu tô gravando Aí eu acabo me confundindo, velho Tipo, tô ligado É que quem gosta de Digimon Tipo, fica meio ofendido Mas, meu Foi mal, tá ligado Não é por mal, entendeu Não é por mal que eu faço Ai, tem um anãozinho Ai, tem um izinho aqui Ai, meu Deus do céu Beleza, matei Sentei a bica nele Beleza Vamos aqui pegar Ah, mano Sai da minha vida, mano Deixa eu quebrar o bagulhozinho aqui em paz, mano Nossa Nunca pedi nada pra você não, filho Beleza Quebrou Sentei a bica Beleza Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Tá vindo Nossa, tem uma maçã, mano Eu quebrei 39 mil árvores E veio uma maçã, velho Nossa senhora Deixa eu pegar aqui A picareta E eu vou lá pegar aqueles féis Então, velho Eu quero aquele Digimon Um anjo, mano Ele é muito legal, velho Ele, tipo Vira um anjão Lembra que eu não dei Aqui, ó, ele, ó Aqui, ele Aqui, ó Aqui tem vários dele Então, aqui provavelmente Tem spawn dele Então, vamos ali Só pegar o templo O negocinho Nossa senhora A gente já volta e pega Um pouco daquele negócio Olha lá O Digimon anjo ali, mano Ele é muito bonito, velho Ele é muito bonito Ele é muito bonito Ele é um anjão Assim e tal, né, mano Ele é muito zique Da baladinha, mano Eu acho que ele é o dono Da baladinha, mano Vou falar pra vocês Que eu acho que ele é o dono, hein Ah, mano Não me ferra, né, água Calma, vamos pegar Todos esses ferros aqui Meu, é muito ferro, mano É muito ferro Que ótimo Ai, me ferrei Me ferrei Me ferrei Me ferrei Pelo menos eu tinha dormido ali, né, velho Pelo menos eu tinha dormido ali Pelo menos eu peguei os ferros Nossa, imagina se eu não tivesse ferrado Beleza Agora vamos fazer a nossa missão aqui Que é pegar Olha que bonitinho Agora nossa missão é pegar o maçã, né, velho Pegar bastante maçã Pra gente tentar domesticar ele, né Tipo, tentar ver ele virar nosso Beleza, então vamos lá Opa, veio a maçãzinha Beleza Aí tem um ovo, mano Eu queria saber como que faz Pra virar meu, tá ligado Aqui, ó Mais uma maçã É nossa Beleza Beleza, 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 beleza Aqui, vai Tem quantos? Tem um três Tem um três Cadê? Ali Vamos ver se ele vira meu já Ai, ai Não, não, não Não, não, não Não, não A Briggs começou a me atacar, mano Ah, mano Ah, mano Ah, eu tinha dado todas as minhas maçãs pra ele, mano Ah, mano O Magna Anjo Mate no seu filho, mano Isso não é justo, tá Isso não é justo Isso não é justo Isso foi bem triste, cara Isso foi injusto comigo, tá Isso foi injusto Só tinha dado maçãzinha pra ele Ah, mano Ah, mano Ah, mano Na moral, mano Eu fiquei bem triste agora, velho Eu fiquei muito triste Nossa, mano Eu tô muito triste Juro Nossa, não faz ideia o quão triste eu estou, mano Nossa Nossa Nossa, tio Nossa 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 senhora Eu tô muito triste, juro Meu Deus do céu Nossa senhora Que raiva desse cara, velho Nossa Eu vou pegar as maçãzinhas pra dar pra ele, mano Pro Digimon Anjo, mano Ah, mano Na moral, velho Nossa Que cara, velho Que cara Que cara Beleza, né Fazer o quê? Fazer o quê? Olha, não vem nenhuma maçã Eu desisto Eu não quero mais ele também, não Não quero Não quero mais ele também, não Não quero Não quero Tô de mal agora Tô brigado Não quero Não quero Você mesmo, hein Você tem que matar o C também, mano Você tem que sentar a bica no C Nossa senhora Você tá sentando a bica em mim, mano Nossa Vai de leve, mano Nossa Os caras tão estressados, né, velho Os caras tão estressados Tão Nossa senhora Nossa senhora, tio Vamos ver se eu consigo Me prender aqui Matar ele aqui Aqui assim, ó Como que ele consegue? Como que ele senta a bica em mim de longe? Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Não, peraí, peraí Eu vou sentar a bica no C agora, mano Aqui assim Ah, é sério que o pequenininho tá sentando a bica em mim? Isso aí, vai, vai Vai os dois pra cima dele Vai, vai Rebenta Rebenta Quem que esse baixinho tá achando que ele é? Quem que ele tá achando que ele é? Jogou aonde, filho? Deu tapa com quem já? Ah, pra você bater nos meus bichinhos Acho que isso aí que vai bater nos meus bichinhos Isso, recupera a vida aí Recupera a vida aí Ficou de boa aí, meus filhos da mãe Vocês não morrem, não? Vocês não morrem, não? Os Zizimon Anjos tão bravos com a gente, galera Tô bem triste Eu vou embora Eu vou embora, galerinha Bom, então é isso Espero que vocês tenham gostado desse quarto, quinto episódio Eu não sei qual quarto, se é o quinto Mas eu espero que vocês tenham curtido Se você gostou, já sabe Deixe aquele like aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? E é isso aí, galera Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat, beleza? Então é isso aí, galera Um beijo Um abraço E tchau